Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Relatos de Projeção Astral. Neste relato que eu vou trazer agora para vocês, que aconteceu na mesma época de um relato recente saindo da Terra, de a ida ao cinema com meu filho, morava numa casa próximo a Salvador, nessa mesma época eu também tive uma experiência muito interessante e também bastante longa, como a ida ao cinema. E também foi com meu filho Caçula, o mesmo da ida ao cinema. Eu saí do corpo de noite, peguei o meu filho, peguei a minha esposa, os dois já meio desligados do corpo, peguei os dois e segui para o mundo espiritual, para uma cidade do mundo espiritual, mas não a cidade para onde eu costumava ir na época. Aqui é a cidade mais ligada a Salvador. Eu fui para uma cidade do mundo espiritual ligada a Liverpool, na Inglaterra. Eu, na véspera, ou no mesmo dia, não tenho certeza agora, já tem muitos anos, eu estava indo para o trabalho e estava muito engarrafado na Avenida Bonocó, uma avenida comprida daqui de Salvador. E no engarrafamento eu sempre ia ouvindo música, CD no carro, e eu estava ouvindo algumas músicas dos Beatles, eu vi My Bone, que é uma música gravada por Tony Sheridan, um famoso cantor inglês, na época que os Beatles ainda não eram famosos. E aí eu vi Why My Guitar's Entry Weep, dos Beatles, na voz de George Harrison, e algumas outras músicas. E aí pensando em George Harrison, na guitarra dele. E fui dormir, cheguei no primeiro ano do trabalho, fiz minhas audiências, eu era juiz da primeira instância, juiz do trabalho aqui em Salvador, então fiz minhas audiências, despachei, voltei para casa e tal. Aí, ou na mesma noite, ou na noite seguinte, eu não lembro direito, eu tive essa experiência, eu saí do corpo, peguei minha esposa, peguei meu filho caçula, e fomos para essa cidade do mundo espiritual. De repente, chegamos, não foi uma coisa planejada por mim, assim, no consciente, enquanto eu estava acordado. Isso acontece muito comigo. Às vezes até penso em um lugar, penso em procurar alguém no mundo espiritual, mas quando eu saio do corpo, às vezes a vontade muda, a vontade é outra, e o planejamento é outro, como se eu fosse realmente um pouco diferente fora do corpo, uma vida, assim, meio paralela do mundo espiritual, quando eu estou fora do corpo. E isso pode ter sido planejado antes, não sei, mas, coincidentemente, teve esse momento em que eu ouvi música dos Beatles, pensei muito em George Redson, tinha uma ligação espiritual afetiva com o George Redson, porque ele era o mais espiritual dos Beatles, fui para a Índia e tudo, e eu, em 78, quase fui para a Índia, tinha muita ligação também com a Índia. Então, tínhamos essa afinidade. Lógico que eu não conhecia George Redson fisicamente, presencialmente, aqui nesta vida. Mas, tinha essa ligação espiritual com ele, já tinha tido um sonho, que pode ter sido até um encontro, mas uma lembrança, assim, muito curta de estar com o George Redson, na época que ele estava com o cabelão, estava com a barbona, mas muito curta, lá em 78. Mas, essa foi diferente. Então, peguei minha esposa, peguei meu filho, fomos para essa cidade espiritual, e chegamos no portão de uma casa, era uma rua, eu vi passar carros, tinha um carrinho pequenininho, bem, bem, bem em inglês, passando, assim, numa rua, próxima à rua da casa onde ele estava, que depois eu julguei, assim, que eu acho que era a casa da mãe dele, ou talvez dos pais, mas o pai, eu não me lembro de ter visto, ter falado, mas a mãe, com certeza. Então, chegamos no portão, veio uma senhora muito simpática, muito agradável, até o portão nos receber, estávamos eu, minha esposa e meu filho, caçula, que tinha ali nove, dez anos, mais ou menos, na época, e ela nos recebeu muito bem. Aí entramos, sem problema nenhum, entramos, não éramos, acredito eu, conhecidos dela, não somos ingleses, não vivemos em Liverpool, acredito que tenha sido a primeira vez que eu fui na casa, que eu acho que era a casa dela, porque ela, a mãe de George Heston, até onde eu tenho conhecimento, ela nunca morou fora de Liverpool, ela não saiu, George Heston foi, ganhou o mundo, morou em Londres, correu o mundo. Mas a mãe dele, não, eu acho que ela a vida inteira morou, até morrer, desencarnar, em Liverpool, no interior da Inglaterra. Então, eu acredito que a casa fosse dela. E aí, então, ela nos convidou, nós entramos, e quando nós entramos, havia um pátio, assim, na nossa frente, na frente da casa, a casa, a casa era terra, não era uma casa de dois andares, casa terra, e havia um pátio, como se fosse, assim, de cimento, um pátio de um tamanho razoável, e havia umas pessoas sentadas nas cadeiras, formando, assim, um círculo, um círculo, nesse pátio, né, todo mundo nas cadeiras. E eu vi um jovem aparentando aí seus 27, 28 anos, por aí, que depois eu pesquisei e vi fotos de George Hedgson nessa idade, como ele estava, ele estava com o cabelo grande, quase ruivo, né, estava um castelo meio ruivo, que a cor do cabelo dele variou, tem fotos dos bitos que ele parece que está meio ruivo, tem fotos que o cabelo parece que está mais preto, não chegava a ser ruivo, mas o cabelo estava, assim, um castanho grande, não estava lisinho, escorrito, estava mais cheio, repartido ao meio, e sem barba nem bigode. Vi, depois, eu pesquisei, encontrei um livro, só de fotografias, de George Hedgson, da mãe dele, ele criança, e tudo, depois eu fui pesquisar e encontrei numa livraria. Então, eu vi fotos dos bitos nessa fase, e George Hedgson estava sentado ali, no meio daquelas pessoas, mais ou menos, quase de frente para mim, quando eu entrei no portão da casa, nesse pátio, e ele estava ali sentado. Ele não veio até mim, acho que ele não me conhecia, e eu sentei, se não me falha a memória, a mãe de cor, são as cadeiras, eu não lembro do momento que minha esposa e meu filho sentaram onde sentaram, se sentaram ali naquele círculo, eu não lembro. Aí, a lembrança é mais relacionada a mim. Eu sentei, assim, pulando, talvez, duas cadeiras, de George Hedgson, cadeira que estava vazia, eu sentei, fiquei ali. Então, eu não estava, inicialmente, do lado dele. E aí, a conversa estava rolando, não lembro do conteúdo da conversa, que estava rolando ali, com aquele grupo. Mas, depois de um tempo, uma pessoa saiu, eu mudei para outra cadeira, pessoa que estava, assim, próximo a ele, depois a outra saiu, e eu mudei de cadeira. Então, aí, eu fiquei, na cadeira, ao lado, de George Hedgson. Eu acho que eu não falei ainda, mas George Hedgson era um dos integrantes dos Beatles, um dos guitarristas, o maior guitarrista, dos Beatles, né? Autor de Something, de Why My Toys and LeWips, Taxman, músicas, assim, fantásticas, dos Beatles. E eu sempre fui muito fã de George Hedgson. Não só pelo lado espiritual, mas pela guitarra maravilhosa, a criatividade dele, aquela guitarra chorona, assim, muito bonita. Eu sempre admirei muito ele, desse trabalho, a voz suave. Então, quando eu cheguei do lado dele, aí nós começamos a conversar, eu puxei uma conversa, com ele, falando dos Beatles, lembrando dos Beatles. Comecei a falar que eu admirava muito ele, admirava muito as músicas dele. Ficamos ali um tempinho conversando. Não lembro de toda a conversa. A conversa levou um tempo. Depois, de determinado momento, a mãe dele chegou ali, no meio daquele grupo, daquela rodinha de cadeira, e ela disse que a comida estava pronta e nos convidou todos para comer. E aí nós fomos para o fundo da casa, onde havia, eu pensando, assim, numa coisa bem brasileira, tipo um quiosque. Não sei se é exatamente um quiosque. Uma área que me pareceu coberta, em outro pátio, porém coberto. Na frente, era um varandão, uma área descoberta, comum das casas, mas no fundo era uma área coberta. Tinha uma área coberta, no fundo, e uma mesa grande. E, chegando lá, as pessoas estavam com o prato e fazendo o prato. Um self-service. As pessoas estavam se fazendo. E aí, eu também, aí, nesse momento também, eu não lembrava, não lembro, assim, de minha esposa, do meu filho, mas eu também peguei o prato, entrei ali, peguei algumas comidas, coloquei no prato. E eu comi em pé. Eu lembro da sensação de estar comendo. Foi a primeira vez que eu, assim, que eu lembre de estar comendo alguma coisa fora do corpo. A primeira vez que eu lembro. Eu comi alguma coisa. Era saborosa, mas ela dizia assim, ah, o que foi que você comeu, qual sabor? Isso eu não lembro mais. Não lembro. Há coisas que, na hora, estou lúcido, consciente, tenho aquela sensação, mas, às vezes, aí, depois que você acorda, aí alguns detalhes se perdem e você não consegue lembrar daquele detalhe. O que foi que comeu, qual é o sabor da comida, não sei. Mas eu comi. E aí, depois, todos foram ou deitar ou sentar em poltronas, alguns na cama, os donos da casa, certamente cama, e outras pessoas no sofazinho, numa poltrona. E eu lembro que eu deitei numa poltrona. Eu acho que do lado da casa, tinha uma varanda também lateral. Não era nesse fundo onde tinha comida e também não era naquele pátio da frente da casa que dava pra rua. Vinha os carros passando. Eu deitei numa poltrona, recostei e ali eu adormeci. Não lembro de minha esposa e meu filho deitar. Eu ali cochilei. Como eu gosto de fazer e era uma prática que talvez tenha diminuído bastante, mas era uma prática muito comum. Já li sobre pesquisa na Inglaterra, sobre fazer a cesta depois do almoço, da importância, como se ia pôr para a saúde, para desestressar e tal. e eu quando eu posso, agora que eu me aposentei então, quase todos os dias eu deito depois do almoço. Posso até não cochilar, mas deito e descanso pelo menos uma hora. Quando eu cochilo, ótimo. Às vezes até sonho. Então, eu cochilei ali, fora do corpo, projetado. Eu cochilei. Também fui a primeira experiência nesse sentido. Eu dava uma dormidinha, uma cochiladinha. Mas isso não interrompeu a projeção, não interrompeu a experiência, a memória. Dei aquela cochilada, depois eu acordei, porque aquela cochilada rápida, superficial, como às vezes acontece, depois do almoço. E aí, eu cochilei. Aí, quando eu acordei, não tinha ninguém próximo a mim. As pessoas tinham saído, quem estava em outras poltronas, ali por perto, não estava mais. Aí, eu fui procurar a minha esposa e meu filho. Aí, encontrei, acordei eles e voltamos para o pátio na frente da casa. Isso, a experiência está correndo. Aconteceu as coisas primeiro, depois, recostei na poltrona, dei uma cochilada e acordei. E a coisa continuou lá, fora do corpo. Aí, fomos para a frente da casa. Chegamos na frente da casa, havia algumas pessoas sentadas novamente naquele circo, mas eu não vi George Harrison e não vi a mãe dele. Eles não estavam ali. Aí, eu perguntei a alguém, onde está George Harrison? Aí, alguém disse que ele tinha saído com a mãe. Aí, logo em seguida, eu ter perguntado, logo em seguida, eu vi a mãe de George Harrison chegando, assim, na calçada, se aproximando do portão. Eu me aproximei, fui em direção ao portão, né? E ela estava chegando com um garoto pequeno, um garotinho que parecia até uns cinco, seis anos de idade, o garotinho, né? Tinha um pouquinho de sarda, tinha a orelhinha, assim, um pouquinho de abano, com cabelo curto, de bermuda, um sapato, assim, com a meia no meio da perna, que era muito costume dos ingleses antigamente, né? Os anos 60, pelo menos, e aí, eu vi ele chegando, eu me aproximei do portão, fui em direção, isso eu cheguei sorrindo para eles, para a mãe e para o criança, eu não lembrava, até ter essa experiência, de ter visto fotos de George Harrison criança, sempre vi ele com os bitos, sempre os bitos ou depois dos bitos, mas nunca tinha pesquisado a vida dele antes, a infância dele, a foto dele criança, nem da mãe dele, nada. Mas eu ali, quando eu cheguei, eu sabia que era a mãe dele, vi George Harrison novo, sabia que era ele, não estava na aparência dos últimos anos de vida, na matéria, encarnado, e aí eu vi, a mãe, aquela criancinha, eu me aproximei do menino, daquele garotinho, coloquei a mão na testa dele, e aí desci assim, até o nariz, e fiz isso, na ponta do raiz, e o garoto sorrindo, e eu sorrindo para ele, nesse momento que eu fiz isso no garoto, eu sabia que era George Harrison, eu não lembro, como eu disse, de ter visto foto de George Harrison criança, mas ali, eu sabia que era George Harrison, estava numa aparência de criança, morava com os pais, lógico, criancinha, e ele sorridente, aí depois, eu não lembro mais, eu não lembro da hora que eu voltei para casa, com minha esposa, com meu filho, eu não lembro do retorno para casa, é muito comum, às vezes, eu sair do corpo consciente, provocada espontânea, vou para um lugar, faço um bocado de coisa, demora, mas às vezes eu não lembro do retorno, é como se assim, para mim, inconscientemente, não fosse importante lembrar do retorno, tive muitas experiências, algumas eu já relatei aqui nessa série de vídeos, no início, principalmente, era importante o retorno para o corpo e tal, mas depois de um tempo, e aí já tinha anos de projeção astral, aí, pelo menos, os oito anos, pelo menos, oito, nove anos de experiência de projeção astral, então, esse retorno, para mim, não tinha relevância, então, talvez por isso, não tenha ficado registrado na minha memória, o retorno, mas voltamos para casa, acordei com essa lembrança clara, nítida, eu estava fora do corpo totalmente lúcido, vendo minha esposa, meu filho, chegando ali, sabia que aquela senhora simpática era a mãe de George Reddison, o ex-bito, né, reconheci ele, tanto na idade mais nova, ele desencarnou, cinquenta e oito, cinquenta e nove anos, por aí, e, eu vi ele depois, criança, né, não tinha visto, que eu lembre, fotos dele, criança, mas eu sabia ali que era ele, e eu brinquei com o George Reddison, brinquei assim, toquei na arroz dele, e ele deu risada, eu sabia que era ele, então, essa aí, uma das muitas experiências que eu tive, assim, mais longas, mais longas, né, que eu cheguei, conversamos, fomos no fundo, eu comi, depois fui me recostar na poltrona, eu dei uma cochilada, uma dormidinha, acordei, mas acordei lá, ainda no corpo astral, no corpo espiritual, eu estava fora do corpo, eu dormi lá, acordei lá, a experiência continuou, fui para frente, perguntei para o George Reddison, vi ele chegando com a mãe, criança, né, talvez ali ele tenha se tornado criança novamente, na aparência apenas, porque ele saiu de casa muito novo, George Reddison, com dezesseis anos, já estava viajando com os Beatles pelo interior, aí depois começou a ir para Hamburgo, na Alemanha, tocar na Alemanha, dezessete anos, ele estava tocando em Hamburgo, na Alemanha, uma vez foi deportado, que alguém denunciou do outro bar e tal, né, então ele saiu de casa muito novo, e aí depois que ele desencarnou, a mãe também desencarnou, acho que antes dele, né, talvez ele quisesse ficar ali, daquela forma de criança, para mãe, para agradar a mãe, talvez ele sentisse essa necessidade, ou fosse mesmo para agradar a mãe, mas só temporária, porque quando eu cheguei, ele estava lá jovem, ele não estava com a aparência do George Reddison quando desencarnou, você vê as fotos dele com 58, 59 anos, está bem mais velho, né, mas eu cheguei ali, talvez seja a aparência que ele estivesse adotando naquela época, ali por volta de 2006, por aí, a aparência que ele estivesse, assim, no comum, no geral, normalmente se apresentando aquela aparência ali com os 27 anos, e não com 50, 58, 59 anos, né, é muito comum, as pessoas que desencarnam mais velhas, quando desencarnam, assumem uma aparência de uma idade, né, a própria aparência mesmo, porque a pessoa gostou mais, se sentia melhor, se identificava mais, né, então, quando eu cheguei naquele grupo, ele estava com aquela aparência já, e eu acredito que fosse a aparência que na época, pelo menos, ele estivesse adotando, assim, de modo geral, mas quando ele saiu com a mãe, talvez, quisesse sentir criança, né, para agradar a mãe, então, ele ficou de novo pequenininho, dando a mão à mãe, né, que também é comum, eu já vi outras pessoas que desencarnaram jovens, estava um criancinho no colo do pai, que já desencarnou com mais de 80 anos, também já vi, falando do corpo, então, essa é uma das experiências longas, muito, muito interessante, que eu tive, virão outras mais para frente, se você não é inscrito no canal, e tem interesse em ser notificado, ser informado, de cada vídeo que eu for postando, tanto da série aqui, Relato de Projeção Astral, quanto a outra série que eu tenho, que é Café com Jesus, e do meu programa, que eu realizo toda quarta-feira, a partir de 8 horas da noite, que é o Visão Espiritual, se inscreva no canal, para que você seja sempre informado. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço!